E aí minha galera, nós estamos de volta com vocês, galera Galera, nós estamos aqui na Barra do Corda E agora nós vamos... Nós estamos no centro da cidade aqui Agora nós vamos bem aqui na Altamira Vamos... Vamos levar um documento ali Que a Rita trouxe ali para ajeitar o documento ali A gente vai subir logo por aqui porque a gente já sai lá na avenida aqui E dá acesso lá no local lá que ela vai Sinalzinho abriu aqui Aí a praça... Praça Melo Show aqui no centro da cidade aqui na Barra do Corda Sinalzinho tá aberto E nós vamos lá Abriu de novo aqui Agora nós vamos tirar aqui para a esquerda aqui E vamos subir direto Vamos subir lá para a Altamira É o sinalzinho abriu aqui Barra do Corda Maranhão Aqui é a cidade grande Cidade boa E aí, ó... Uma subida dessa aqui Tudo povoado aqui Aí o pessoal fica dizendo Não, mas é alto demais Não dá para fazer casa Faz e fica boa Faz as casas e fica bom demais Nessas... Nessas aí, ó... Já tem até prédio Feito nessas coisas Nessas ladeiras Nessas subidas E aí, ó... 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 E aí vamos sair aqui na avenida da rodoviária, vamos virar aqui para a direita O sinalzinho está fechado aqui, vamos pegar nessa avenida aqui do Lobão aqui agora Deixa eu ver se o sinalzinho abre aqui Agora abriu, agora nós vamos entrar Aqui Agora a gente vai entrar bem aqui Essa rua aqui É a rua que dá acesso... Sai para o rumo do Fernando Falcão para acolá Essa rua bem aqui Toca no mundo aqui, lá na frente sai e vai e tira para o Fernando Falcão É um movimentinho para cá Pode passar Aqui tem uma movimentação aqui nesse trecho aqui, boa danada Aqui na saída que vai para o Fernando Falcão Eu vou encostar aqui, galera Rafael pulsa advocacia Beleza, valeu aí galera, nós estamos aqui na rua que dá acesso a quem vai a Fernando Falcão Já já a gente volta com vocês de novo aí, galera Beleza, beleza, valeu, tchau, um abraço aí para todo mundo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau